...deram a bandeira de Israel agora a pouco. Israel não tem nada, não tem água doce, não tem terras agricultáveis, não tem recursos minerais ou biodiversidade. Mas lá existe um povo e uma classe política que nos orgulha. Eu tenho dito, desde 2018, a nossa classe política vem melhorando. Como melhorou em 2022, como vai melhorar agora em 2024, vocês elegendo aqui um prefeito que não é do PT. O PT é um partido que não tem qualquer consideração com o seu povo. O PT defende ideologia de gênero, faz maldade com nossas crianças. O PT não respeita propriedade privada. O PT não respeita o legítimo direito à defesa da população. Eles também respeitam a família brasileira. Onde a PT há desgraça. Aqui é o município mais rico do Brasil. Aqui, vocês tirando o PT da prefeitura, vai faltar oxigênio para muito petralha por todo o Brasil. Vocês têm que eleger aqui alguém diferente do PT. Que, diferentemente do nome, é um partido onde ninguém trabalha. Fazem tudo de errado e não trabalham. Com o recurso que tem os vozes do petróleo. Aqui era para ser uma cidade simplesmente fantástica. Mas não é. O futuro prefeito, se Deus quiser, diferente do PT, vai aplicar o recurso aqui no município. E, companhia, os outros não virão para cá os sufrimos desse recurso. Indo para o encerramento, ao longo do nosso mandato, nós aprendemos a amar a nossa pátria novamente. Aprendemos a nos orgulhar da nossa bandeira nacional. A cantar o hino nacional com emoção. A respeitar a família brasileira. Aprendemos que o Brasil é um grande país. E tem tudo para dar certo aqui. Passa por vocês, pelas escolhas. Boas escolhas no município, pode ter certeza, o reflexo será em 26. Afinal de contas, vocês sabem que eu sou o ex-mais amado do Brasil. E conseguimos isso, porque tratamos vocês, o povo, com o respeito. Tratamos vocês como os nossos patrões. Tratamos vocês da forma que qualquer agente público deve tratar. E aqui eu sei. Muito obrigado por eu te amo aí. Eu também te amo. Pode ter certeza. Faz do que fizer. Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Nós somos a maioria. Nós somos de bem. A grande maioria. Nós somos cristãos. Nós somos aquele lado que trabalha. Que respeita o próximo. Nós somos o lado que realmente deve conduzir o futuro da nossa nação. Assim sendo, eu só tenho a agradecer a vocês tudo o que vocês fizeram por mim até o momento. Tenho certeza que o futuro a Deus pertence. E se essa for a vontade dele, o Brasil voltará nos eixos num tempo muito rápido. Muito obrigado a todos vocês aqui de Maricão. Tenho certeza que vocês agirão realmente, como sempre, como cidadãos. E vamos fazer com que um colega nosso, do outro lado da esquerda, assuma o comando dessa prefeitura e produza realmente felicidade e dignidade a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Brasil, acima de tudo, é a vida de todos. Brasil, acima de tudo, é a vida de todos vocês.